Então, se você quer receber uma mensagem de amor do Reinaldo Gianecchini, Mariana Chimenez, Débora Nascimento e Jonathan Azevedo, essa é a sua chance! Bem-vindos ao albergue! Eu sou Edilene e esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a experiência, microficção, amor de quarentena. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo, que ajuda muita gente a continuar a divulgando a arte por aí. Essa experiência acontece da seguinte forma. Ao comprar o ingresso, você escolhe quem vai participar com você. Como assim? São quatro atores no elenco, sendo eles Reinaldo Gianecchini, Mariana Chimenez, Débora Nascimento e Jonathan Azevedo. Eles vão mandando mensagem para você para contar a história. Na verdade, eles pedem já desde o início para que você escolha um nome de uma pessoa do seu passado, um grande amor do passado. Esse grande amor do passado vai voltar e eles vão interpretar para você esse personagem. E é tudo feito pelo WhatsApp. E eles também orientam logo de início para soltar a imaginação, para conseguir embarcar melhor nessa história. Eles falam também para que você escolha o nome de um amor do passado e coloque no seu WhatsApp. Salve como se fosse a mensagem recebida por esse amor. Eu, honestamente, não coloquei nome nenhum. O que foi muito legal, porque eu tinha a sensação de estar recebendo a mensagem do próprio Jonathan. Então, eu ficava aqui, ó, imaginando, tipo, Hum, o Jonathan está me mandando mensagem, olha só, está me querendo. E você podia escolher tanto o Reinaldo de Anakin como qualquer outro. Eu resolvi escolher o Jonathan. E essa produção acontece pelo WhatsApp durante 13 dias. 13 dias consecutivos você vai receber mensagem no WhatsApp de texto, de voz. Eles vão mandar vídeos com músicas. Então, tem todo um envolvimento ali para você estar na atmosfera romântica da situação. Essa história contada, ela mescla tanto má ficção, quanto coisas que aconteceram com os atores mesmo. Então, tem uma mistura de realidade ali com ficção. Outra orientação também que eles fazem é para que façam uso do fone de ouvido quando estiver recebendo a mensagem. E que seja num momento de tranquilidade sua. Que você não esteja recebendo essa mensagem no meio da condução ou qualquer coisa assim, que tire sua atenção. Até mesmo porque você tem que lembrar que você está numa experiência ficção, né? Não pode estar preocupado com outras coisas. E a história é de um amor que foi do passado e voltou. Nesse período de quarentena. Nesse período aí que as pessoas estavam mais sozinhas, ele resolveu mandar uma mensagem. E o legal dessas mensagens é que você não pode responder. Então, você fica assim, tipo, caramba, que cara insistente. Eu não respondi nada. E ele continua mandando mensagem. Porque eu viajo, né, gente? Vocês sabem que eu sou meio doida. Então, eu estava ali totalmente envolvida. Aí, teve momentos que até eu fiquei pensando. Não! Não quero mais responder mensagem. Eu não quero mais receber. Já peguei ranço desse cara que fica insistindo. Então, é legal porque cada um deve receber de alguma forma diferente. Eu estava de TPM no momento que ele estava mandando mensagem. Então, tem hora que eu falava. Ai, nossa. Esse Jonathan Lago do meu pé. Ai, meu Deus do céu. Ai, mas a experiência não toda é muito legal. E uma parte muito interessante é que nenhum dos atores que participam desse projeto receberam o cachê. Todo o valor do dinheiro é revertido para um fundo dos artistas que, nesse momento de pandemia, não estão tendo a renda normal. Quer dizer, às vezes, não estão tendo renda nenhuma. Então, eles tiveram essa missão aí de uma forma de ajudar. Essa parte de colocar o valor do dinheiro arrecadado nos ingressos como ajuda a outros atores e outras pessoas que trabalham no teatro. É uma ação que acontece em todos os países que esse experimento já aconteceu. Ele já teve viagens pelo Chile, Argentina e em outros países. E todos eles, como regra, têm essa divisão de valores. Esse experimento teve sua origem na Argentina. O autor e diretor Santiago Lousa é o responsável por esse experimento. Todo mundo teve uma experiência diferenciada na quarentena. Ninguém viveu a quarentena da mesma forma. Mas uma coisa ficou. A reflexão. Muito momento para pensar. Muito momento para refletir. E é esse momento que ele queria dividir. As reflexões dele. Os pensamentos que aconteceu com os atores. Com o autor. Dividir com a gente. E eu achei bem interessante. Não tem nada a ver com teatro. É uma interpretação diferente. É uma interpretação mais realista. Mas é uma experiência muito gostosa. Eu gostei bastante de receber as mensagens. Na maioria das vezes. Apesar da minha TV. Eu gostei bastante. Então, se você quer receber uma mensagem de amor. Do Reinaldo Gianecchini, Mariana Chimenez, Débora Nascimento e Jonathan Azevedo. Essa é a sua chance. Eu, por exemplo. Eu não. Como eu disse. Eu não mudei o nome. Mas as pessoas orientam para que mude o nome de amor antigo. Eu não tenho nenhum amor antigo no caso. Para que eu quisesse relembrar. Então, eu não quis relembrar. Eu quis viver esse amor com Jonathan. Então, se você quer viver esse amor com os outros atores. Eu recomendo. É uma experiência legal. E se você quer relembrar um grande amor. Ter a ilusão de que esse grande amor está te mandando essas mensagens. Também é uma experiência legal. E o porquê desse experimento? Todo mundo sabe que os teatros estão fechados. E essas são ferramentas criativas para que você consiga ter. A cultura que nós estamos com saudade do teatro. Não vamos matar a saudade dessa forma. Mas é uma forma de conseguir arrecadar financeiramente. Para todo mundo ajudar de alguma forma. Por isso que eu fiz questão de dizer isso aqui. Além da experiência ser muito legal. O objetivo final também é muito legal. Então, é isso pessoal. Essa foi mais uma forma de que os atores estão se reinventando. Para continuar fazendo a arte nesse período pandêmico. E eu quero saber de você. Você que participou desse experimento com outros atores. Quero que você me conte aqui como é que foi. Quero saber qual foi a sua experiência. Quem você escolheu. Por favor, porque eu estou muito curiosa. Porque se eu pudesse, eu teria comprado ingresso com todos. Para assistir com todo mundo. Saber o que cada um queria dizer para mim. Então, é isso pessoal. Se inscreve no nosso canal. Curte o vídeo. E compartilha para todo mundo. Não se esquece das nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo arroba alberto 72. Tchau!